E eu vou começar me apresentando, eu sou o Ricardo, eu sou estudante de Massoterapia do Senac de Mojiguassu, também sou formado em Educação Física e eu vou contar um pouquinho da minha história. Em 2014 eu fui dispensado da empresa em que eu trabalhava depois de oito anos, e aí as portas se fecharam na minha cidade e eu resolvi pesquisar um curso que me possibilitasse ter uma carta na manga, e eu descobri a Massoterapia. Depois de um ano de curso, veio a pandemia, paralisou o curso e eis-me aqui buscando uma alternativa novamente. Pesquisando por um curso que eu gostei muito desde o início, que foi a Reflexoterapia e a Reflexologia, eu fiz um investimento em um curso e comecei a fazer esse curso. Mas, questão de gosto, algumas coisas assim que a gente não se adequa. E eu fui pesquisar outro, com muito receio, porque eu já tinha tido um investimento razoável, e desmotivei um pouco do curso, mas eu não desisti do curso. E aí eu encontrei o professor Roberto Rodrigues, né? Comecei a assistir algumas aulas dele pela internet, eu mesmo pesquisei e achei no YouTube. E o que mais me chama atenção no curso é que o professor, além da didática dele muito dinâmica, uma didática totalmente inteligente, com exemplos que você consegue trazer, ele traz para o dia a dia as aulas dele. Um detalhe, assim, é o amor que ele tem, que ele transmite por aquilo que ele faz, né? É claro que é um marqueteiro de primeira, ou esse professor, mas ele é de imensa capacidade e sabedoria. Eu espero, com esse curso, poder dar uma guinada na minha vida, eu preciso disso como profissional, e é isso que eu tenho buscado. Eu espero que eu possa fazer... Eu me inscrevi no MDF, e espero que eu possa fazer o MDE também, módulo de dores emocionais, porque o meu sonho, eu sempre... Eu estou com 44 anos, e eu gostaria muito de ter uma profissão que me permitisse curar as pessoas. Eu sempre pedi para Deus, porque eu acho um dom maravilhoso você colocar as mãos sobre a pessoa e tirar a dor, né? Trazer alívio. E eu sei que, através da reflexoterapia e também da reflexologia, eu posso alcançar essa dádiva. Então, professor, parabéns pelo trabalho que o Senhor faz, por tudo que o Senhor desenvolve. Eu sou muito feliz, muito grato de poder participar dos seus cursos, e eu espero corresponder e ser, assim, um representante da reflexologia que o Senhor tem ensinado para poder também me realizar profissionalmente através disso. Um grande abraço, e aqueles que têm interesse podem fazer, sim. É um excelente curso, um excelente professor. Um abraço. E aí Um abraço.